Fala galera, beleza? Aqui quem que fala é o Mega Z3 Moon galera Estamos aqui com mais um vídeo e hoje estamos aqui na Frankfurt E vamos tentar uns... matar uns carinha aqui mano Eu já matei dois, morri uma vez já No meu time só tem eu mais o carinha aqui, estou ouvindo barulho de alguém pulando Nossa, tiro na cabeça mano E vamos que vamos Tentar achar os caras aqui né Esse mapinha aqui ó, é bem grandinho Opa, nossa mano Ó Tem um carinha aqui maluco Eu vi um lá atrás hein Ó os carinha mano Nossa Vamos passar aqui por trás Ó lá ó É o carinha do TN maluco Esse aqui eu acho que não vou conseguir matar esse carinha não Não sei onde ele tá Ó o maluco ali mano Boa Tem outro carinha aqui ó Nossa Nossa na sequência cara E galera E galera tem uma novidade aqui também pra falar pra vocês É É hoje eu tô testando ele no caso aqui né Por isso que eu tô gravando aqui Que eu vou comprar aqui Um PC Gamer Ele não é aquelas coisas mas É É Dá pra quebrar o galho né E o que eu tô vendo aqui cara Ele é bom mesmo cara Melhor pra mim gravar e trazer conteúdo pro canal então Tá bom Mas é isso aí galera Se vocês gostarem aí do vídeo já Eu não tô jogando no ultra Porque costuma dar muito lag né Não vou jogar no ultra não cara Não gosto E Se vocês gostarem aí do vídeo Se inscreve no canal Já dá aquela focinha Deixa o seu like Tamo junto galera beleza Dá aquela focinha Nossa Acabou de nascer velho Mas tá suave Vou passar aqui de novo porque Esse lugarzinho aqui Aparece cada carinha aqui Tô vendo o carinha pulando em Ele vai vir aqui ó Ó Falei mano Nossa senhora Agora vesguei hein Dei muito mole hein Será que ele Nossa ele deve tá aqui já Será mano Vou arriscar então Não tá aqui não Olha Vai chegar um ali ó Aguarinha Ó Falei cara Mano Você Tá louco Esse carinha gosta de aparecer aqui E tem outro por aqui ó Ele tá Vou pegar ele aqui ó Por trás aqui Cadê esse cara Cadê esse cara Olha aqui mano Ah maluco Deu mole hein Deu a volta toda Ali ó Riquinho de novo hein Cadê ele Ei mano Ei mano E nós ganhamos né O tempo acabou Um time azul mesmo Riquinho entrou aí Na parte Tamo junto Riquinho Valeu esses caras maluco Tem que tomar cuidado Que que os caras são Mito na Sniper Passar aqui por trás né Costuma vir um monte aqui Só que Só tem um jogador cara Poxa cara Cês fugiram tudo Entrou mais um O carinha já matou Opa Tô vendo o carinha pulando de novo hein Olha ele pulando aqui cara Cê é louco E o outro tá atrás né Nossa agora eu me fudi Boa moleque Boa boa Realmente esse PC é bom cara Agora Agora o jeito é Agora o jeito é camperar aqui cara Não tem saída Com certeza um vai passar aqui o outro aqui Eu tô fudido Pera aí Pera aí Pera aí O carinha matou Olha o cara maluco Nossa Que cagada cara Matei no V velho Isso é louco tio Pera aí Camperar aqui ó Entrou três já Melhor sair daqui que os carinha vão sair dali ó Isso aí cara Gustavo fica aí Cuida das costas aí Nossa cara Nem vi que o carinha morreu velho Tava prestando atenção na frente Pô maluco Vai ser Lasca velho Olha o maconheiro Cê é louco tio Riquinho já tá lá atrás mano Ó Ó o carinha lá cara Ó Capiroto cara Outro Ó o outro maluco Carai mano Eu vou morrer Quase hein Esse mano É boa cara Boa Vou tentar Se eu consigo entrar aqui Isso garoto Tem um carinha pulando por aqui hein Deve ter passado lá atrás cara Nossa Nossa o equino cometeu suicídio cara Que isso hein Nossa dei mole velho Dei muito mole Nosso time tá na frente Tá de boa Vou ficar aqui no centro Nossa Nossa cara Olha Cê é louco maluco De novo agora só tô morrendo cara É É o maluco deve tá por aqui cara É o maluco deve tá por aqui cara Olha Olha lá Olha lá maluco Se lascou Me vinguei cara Olha como ele ficou Certo 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 Vai dar uma olhe aí O maconheiro tá lá atrás O maconheiro tá lá atrás Esse maluco Riquinho também Só nas camperagem Vou cuidar aqui Vou cuidar aqui já que ele tá ali Olha o carinha chegando hein Nossa podia ter matado um Na Na faca Como que chama? Esqueci o nome Nossa agora dei mole cara Nossa não acredito Tava com o pente descarregado cara Puxa Não acredito Mas tá de boa A gente tá na frente Esses cara aí ó Tem o riquinho aí Tem o maconheiro Saltitão aí Capiruto e Esses outros malucos aí Não sei o nome Vamos tentar matar uns malucos aqui né Olha 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 o cara maluco véi Que susto esse cara me deu véi Não vou arriscar ficar aqui não Porque os cara pode sair daí ó Já era Não vou arriscar ficar aqui não Vem pra cá véi Vem 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 Puxa Puxa Só o titã morreu Agora eu mato em Se ele vem eu mato E esse vem Será que eu consigo Será que eu consigo gente Será que eu consigo gente Só que eu vou tentar né maluco ó Facada fatal Ó Ó o cara Nossa Capiruto você Toda vez é você cara Nossa cara É Capiruto você tá 6 barra 12 hein Que isso Ó o maluco Nossa Não matei véi O maluco tava correndo lá por trás véi Nossa de onde veio esse tiro cara Passar por aqui Ó o carinha Ó o carinha Toma Solda Soldate Cuidado maluco Ó o cara Nossa Toma lascada Boa boa agora eu te matei hein Capiruto Ai que Nossa mano Agora tá com a mobster E nós Nós vencemos de novo né Mas é isso ai galera Vou ficar por aqui É só um pequeno vídeo aí testando meu computador Meu no caso não Não é agora ainda né Mas pretendo pegar ele Mas se vocês gostarem aí Deixe seu like Comente aí Compartilhe Já ativa o sininho aí Quando for postar um vídeo Já vai Enviar a notificação Que eu postei um vídeo Beleza E não esquece de comentar Então É nóis galera Beleza Tamo junto Tchau 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 Tchau